A ignorância é muito atrevida. Há uma coisa que temos de agradecer ao partido em que votou a protagonista da anedota que, no final de um ato culpulatório consumado, comenta Cheguei, sei lá. É que puseram a votar partidários do antigo regime e a abstenção diminuiu 15%. E quando falo de antigo regime, não me estou só a referir ao tempo da outra senhora, vulgo-se alazarismo, mas também aos regimes autoritários que foram e são transversais na história e no planeta e que pugnam por uma opinião única que não aceita oposição do género do turista para um cubano. Então como vai a vida? Não me posso queixar. Menos mal, então? Não. Eu não me posso queixar. Este desejo de autoritarismo é transversal, tanto em países pobres como nos mais ricos, como é o caso dos países nórdicos. Há sempre uma faixa da população que se posiciona naquilo que se convencionou chamar a extrema-direita e que tem como premissa primeira ser contra, até ao extermínio, de outros. Umas vezes com base na religião, outras na ideologia, que ela pretende únicas. Platão, na sua luta contra os sofistas, defendeu que a verdade ocupa uma posição muito instável no mundo, pois as opiniões, o que a multidão pode pensar, decorrem mais da persuasão do que da verdade. Quando fui estudar para Coimbra, em 1972, escrevi-me no Teuco, o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra. O encenador, Fernando Guzmão, propôs uma peça do argentino José Ruibal, o burro, que tinha de passar pelo exame prévio ou censura a dar o sim ou o não. Nessa altura era muito conhecida uma rubrica do José Cardoso Pires no Diário de Lisboa, o burro em pé, que caricaturizava o salazarismo. Seja por isso ou não, o que é facto é que a censura não autorizou a peça. E então o encenador propôs, vamos lá mandar a peça outra vez, mas mudamos o nome para o asno. A peça veio autorizada. Depois, antes da estreia, teve-se de fazer um ensaio geral para a censura ver o resultado. Eu que tinha os meus 17 anos achei tudo aquilo intolerável. Quando veio o 25 de Abril, percebi que era uma coisa boa, muito boa, quando foi divulgado que o exame prévio e a censura tinham sido extintos.